oi galera bem vindo no vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecer tj max que é uma loja de departamentos que tem coisas super legais e super baratas também coisas de marca e nessa loja aqui da tj max eu ainda não tinha vindo eu fui na tj tk max na alemanha que é tk max e aqui é o tj max então vou mostrar para vocês tudo vai ser uma surpresa também porque eu nunca vi então vamos ver se as ofertas e os produtos que tem aqui nessa loja geralmente é um monte quando a gente vê na televisão e outros e nos Estados Unidos geralmente as áreas de compra como se fosse um shopping elas são assim do lado de fora e as lojas são todas organizadas uma do lado da outra então New York, Ross, TJ Maxx, Ulta de maquiagem que é incrível, Maurice de roupa, Five Below, Pet Smart e Hobby Lobby e o Hobby Lobby para quem gosta de decoração é incrível, tem uns produtos maravilhosos, decorações incríveis, brava e decorações incríveis e produtos que alguns produtos sim são muito caros mas alguns produtos são bem legais e com preço super bacana e eles tem geralmente desconto de 50%, 70% então é só você vir aqui várias vezes se você não tiver tempo e pesquisar bastante e pesquisar bastante e pesquisar bastante que você encontra os produtos super bacana e você vai encontrar um monte de uma criança do carro e a gente vai agora para ali e aí está meu queridinho Ross, o Ross é a minha paixão essa é a primeira impressão, bolsas da Kate Spade, muito bacana o Kate Spade é uma marca que você está vendo, essa bolsa aqui, o preço dela é R$50 e ela está aqui nessa loja por R$29,99 e aqui temos a minha queridinha Michael Kors de R$200 por R$119 muito, muito legal R$200 por R$169 cartelinhos esses aqui parecem do Tommy Hilfiger R$52 por R$34 super legal, super espaçoso mais bolsas aqui vegan letter essa aqui é uma bolsa com couro vegano aqui couro vegano da Anticraft da Anticraft essa não tem a diferença de preço mas ela está R$24,99 mas ela está R$24,99 nossa nossa como foi uma? uuuh esse aqui eu gostei muito R$29,99 R$29,99 R$40 R$10 mais barato também vegana aprovado pela Pita couro vegano super legal eu não tinha eu não conhecia esse couro vegano já ouvi falar mas eu não conhecia nunca tinha visto em uma loja que vendesse assim então é uma surpresa bem legal para mim esse aqui já está com couro mais desfeito então você põe em cima do preço original você ainda compra um desconto maior R$29,99 R$29,99 acho que as bolsas aqui no geral são de R$29,99 que esse é o preço que eu estou vendo fora de marca né essa Nina West super legal essa Nina West o preço que ela está sendo sugerido deixa eu mostrar aqui para vocês o preço sugerido pela Nina West é de R$89 por essa bolsa e na PJ Max você encontra ela por R$27,99 então é uma diferença incrível maravilhosa quem vem de férias aqui gosta de comprar bolsa de marca passa no PJ Maxx que você vai achar umas bolsas com desconto maravilhoso essa aqui é da Tommy Hilfiger vinte dólares a bolsa da Tommy Hilfiger muito legal muito legal muito legal mesmo eu acho que eu vou ter que fazer esse vídeo umas duas partes dele porque tem muita coisa aqui e eu já estou perdida só na primeira parte essa mochilinha da Tommy por R$29,99 também e tem mais bolsinhas R$16 pela Nina West essa aqui é da Marc Jacobs Marc Jacobs é uma marca mais cara né mas ela está por R$198 por R$79,99 original da Marc Jacobs por Marc Jacobs por Marc Jacobs para Marc Jacobs Tommy Hilfiger também R$20 o preço original é R$26 com bolsinhas com bolsinhas muito lindas com bolsinhas muito lindas acessórios de viagem né lâmpadas, cadeados o negócio de converter a voltagem aqui é a partir das malas de viagem também R$79 tem a mala a Mautica Swiss gear uma marca muito legal 29 pela Cincinnati bacana que tem mais bolsas do Carl and Klein R$79 por R$59 meu marido sempre me abandona eu fico parecendo uma doida falando sozinha aqui e mais couro vegano vegan R$59 R$34,99, muito bacana, muito suave, macia, essa da Calvin Klein também, por R$79,00, quem gosta de golsa é grande, o preço sugerido pela marca é R$149,00, essa da Linda West tá um arraso, muito, muito bonito, acho que pra mulherada que curte bolsa é um paraíso aqui, mais bolsinhas, essa versão preta, né, da Tommy, Paul e Karina, mais bolsinhas aqui, aqui é a parte do desconto, tem uns produtos em desconto aqui, R$4,99,00, tem também os aparelhos, R$12,99,00, muito legal, uma prancha, R$16,00, Uh, um bebê, tem mais coisas, eu acho que em desconto, chapéu, bonés, né, óculos de leitura, caixa de óculos, produtos de limpeza, para óculos, cinto da Michael Kors, de R$24,00, foi R$16,99,00, esse aqui também R$16,00, é o Michael Kors, muito, o preço sugerido pela marca é R$49,00, sendo vendido por R$16,00, pra você ver a diferença, R$48,00, R$48,00, umas carteiras aqui, então eu estou assim, perdida nesse lugar, ah, essa mochila da Michael Kors, por R$120,00, uma mochila no preço sugerido, R$368,00, sugerido pela própria marca, né, sendo vendida na TJ Maxx, por R$120,00, então, é de perder, é de cair o bumbum, da bumbum, né, umas joinhas, né, umas bijus, não tem roupa, você viu o tamanho da loja, ok, essa parte aqui, touch screen, hybrid watches, são de relógios, R$49,00, e um smart wash da Michael Kors, por R$149,00, no Amazon você encontra por R$200,00, R$300,00, vão estar super, super, super em conta aqui, produtos de cabelo, achar um pouco de queratina, produtos de... pra alisar, nossa, essa aqui tá bem legal, eu sempre quis experimentar, R$29,90, sempre quis experimentar uma escova dessa, porque eu tenho o cabelo muito cacheado, R$29,90, prancha, né, bem, bem legal, mais produtos, secador, aqui, Simple Straight, esse aqui é o que faz na televisão, né, aqui na, nos canais de televenda, não tem, ah, tá aqui, R$24,00, com a coisa não vai ter nada, ah, vem pessoas aqui, mais produtos de escova de cabelo, mais produtos de cabelo aqui, essa tia é muito boa, eu já vi muitas coisas bacanas sobre ela, preço, R$48,59, o preço original é R$100,00, e ela tá sendo vendida por R$48,00, com design, geralmente vem com uma capinha, essa aqui vem com creme, eu acho, junto, free, super legal, mais pedaço da tia ali, óculos pafônicos, R$8,00, não tem marca, não conheço a marca, não conheço a marca, ah, Lucky Brand, Lucky Brand é super legal, esse, por acaso, é uma graça, do Lucky Brand, Lucky Brand tem uns jeans maravilhosos, 12 dólares, pelo Lucky Brand, o óculos da Cass, nossa, que potência, adoro, 12 dólares também, meu Deus, porque eu conheci essa loja, porque essa loja entrou na minha vida, eu me sinto falida já, já fali, Steve Madden, já fali, Senhor Jesus, proteja a minha conta bancária, quebra o meu cartão, tira da minha vida, tira da minha vida, tentação, mas, a óculos da Nino West, isso aqui é da Tommy Hilfiger, por R$8,00, não estou brincando, gente, R$8,00, R$8,00, pelo óculos da Tommy Hilfiger, muito, muito legal, só pena que não tem caixa, geralmente vem com uma caixa, imagina que vem com uma caixa, que coisa esse produto para o rosto, que é uma marca incrível, e mais maquiagens, um styler, alguém abriu já, esse styler aqui, deixa eu mostrar aqui você, ai que cores, ele é tirou da caixa já, mas você vê, R$7,99, pela styler, ai, essa aqui é a caixa que eu tenho, que o Gabriel quebrou, ai eu comprei ela por R$50,00, aqui ela está sendo vinda, daqui R$24,99, Lord, 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 proteja-me, Senhor, tira de mim a tentação, não, o bom é porque eu vim hoje com, com meu marido, né, então, quer comprar as coisas, ele me diz não, e eu desisto, pincéis também, pincéis coloridos, R$9,99, que ele tem vitamina D já, nele, 7 dólares, super, super bacana, óleo essenciais, produtos de corpo, banho, saia de banho, mais órgãos aqui, chapéus, sol, pincéis para o rosto, máscaras, espelho, touch com LED, duchas de banho, aqui, sapatos, da Ralph Lauren, 12 dólares, o chanel da Ralph Lauren, Tommy, também, 12, esse da Michael Kors, que eu já vi ele, acho que 30 dólares, aqui, ele está, por 20, 32 dólares, aqui, ele está por 20, Michael Kors, né, e esse da The Spirit, esse da Adidas, 20 dólares, 13, reality, we're going to bed, we're going to bed in the court, right? e aí e aí Ah, não, eu perdi aqui os sapatos. Temos que voltar aqui. Aqui os sapatos. Prônios. Isso é parte da opção de mulheres, né? 49 por 90. Não, de 90 por 49. Small por 4. O meu bebê está voilado. Nem digo que é o meu tamanho. Ai, mocha. Ui. O que você quer? O que você quer? O meu bebe. O quem é esse meu pé?